Por todo o Brasil, milhares de pessoas manifestaram sua indignação com a eleição do segundo turno para presidente da nação. Todos eles pediram mais transparência e esperam que as fraudes nas urnas, se é que houveram, sejam esclarecidas. Então, hoje é um dia festivo para o Brasil, 15 de novembro, dia da proclamação da república. Então, nós resolvemos fazer uma manifestação, exemplo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Milhões de pessoas foram às ruas em Brasília, nas principais capitais, e o Moarama também precisa representar isso. A gente está aqui manifestando a nossa indignação por esse momento da democracia, um momento lamentável. Eu entendo que o processo eleitoral precisa ter uma transparência. Se não houver essa transparência, fica complicado, porque sempre um lado vai reclamar. Isso serve para o nosso lado, serve para o outro lado também. Quanto mais transparência houver, melhor. A gente deixa bem claro que a gente não está aqui lutando contra ninguém. A gente está apenas exigindo uma transparência maior no processo eleitoral, que isso, infelizmente, nós não tivemos. Em o Moarama, os participantes se encontraram em frente ao antigo centro poliesportivo. De lá, saíram em carreata, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade. Depois, se uniram em frente ao tiro de guerra, onde cantaram o hino nacional e realizaram orações. Rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é, no Cristo, agora e sempre. Nós estamos aqui, hoje é o 13º dia, nós estamos aqui acampados em frente ao tiro de guerra. Todas as cidades onde tem tiro de guerra, tem quartel, as pessoas estão acampadas à frente ou do quartel ou do tiro de guerra. E nós permaneceremos aqui até que esse conflito, até que haja uma solução ou que haja, pelo menos, um cessar nesse negócio. O acampamento continua em frente ao tiro de guerra. Todos os dias são feitos orações e, às 8h e 18h, é o hasteamento e arreamento da bandeira nacional e todos podem participar.